E os novos alunos do curso de Medicina da FURB participarão hoje do Trote dos Calouros, mas dessa vez a ação foi diferente e solidária. Caminhar sem esbarrar em nada, fazer atividades simples do cotidiano, como ler, para muitos pode ser normal, mas para os integrantes da Associação de Cegos do Vale do Itajaí, a Acevale, muitas vezes isso é um desafio. E no intuito de conhecer de perto como é a vida de uma pessoa com deficiência visual e o que eles enfrentam no dia a dia, os calouros do curso de Medicina da FURB participaram hoje pela manhã do Trote Solidário. Então, essa iniciativa surgiu com os próprios alunos, porque o Trote, o momento que eles estão entrando na universidade, entrando na vida acadêmica e para os alunos de Medicina, está começando a carreira deles como médicos. Então, eles queriam alguma coisa que recepcionasse os novos alunos e que mostrassem para eles o lado mais humano da medicina, o lado de a gente aprender a conviver com as pessoas, de serem pessoas melhores. Primeiro, trazer à sociedade o trabalho da Acevale, que é um trabalho importante, reconhecido e de grande relevância social. Segundo, no curso de Medicina e na universidade como toda, mostrar que a recepção dos calouros pode ser feita muito diversa, da forma tradicional de Trote, muitas vezes violento e um Trote sujeito a bullying. E terceiro, essas pessoas que hoje ingressam, os estudantes que ingressam no curso de Medicina, terem a sensibilidade agudizada agora, trabalhando com pessoas com algum tipo de deficiência, no caso visual, do que vai ser a sua profissão de cuidar das pessoas e das limitações que essas pessoas possam ter. Uma parte dos alunos foram vendados e os outros participaram como amigo-guia, ajudando nas tarefas realizadas na associação. Uma delas foi a leitura em braile. Bruna e Lincoln contam como está sendo a experiência. A sensação é uma sensação muito agoniante, parece que tudo que tu vê, tu quer pegar, tu quer tocar, e tu não sabe onde tu está, parece que eu, em qualquer momento eu vou cair. Vou dar um passo, vou cair, vou me bater. É muito medo, é muito diferente, parece criança. E você, Lincoln, como é estar acompanhando a Bruna, como é a experiência? Eu achei interessante, a gente está guiando e vendo, a gente acha, só me seguir, mas não é tão fácil assim, é bem complicado, você tem que ser paciente, não andar muito rápido, você tem que parar no lugar certo e tem que mostrar os degrais e tudo, é bem legal. Outra ação que também fará parte do trote é um pedágio, que vai acontecer no dia 15 de setembro. Vão ser 15 pontos de arrecadação nas principais ruas da cidade. A ação vai acontecer das 8 horas da manhã ao meio-dia. Todo o valor arrecadado será destinado para as despesas mensais da Acevale. O trote consiste na ação de hoje, que é eles conhecerem a Acevale, viverem a experiência de ser cego. Depois vai ter o trote no 15 de setembro, que vai ser trote em várias sinaleiras da cidade. E cada sinaleira vai ter uma atração especial, então eu convido todo mundo a visitar, vai ser bem diferente mesmo. A ação dos alunos de medicina foi pioneira aqui na cidade. E para os integrantes da Acevale, através desses atos, não somente os alunos, mas toda a população, podem conhecer um pouco mais sobre a associação. Isso realmente é algo de muito importante, porque só assim a gente consegue fazer com que, numa universidade, seja num colégio, seja numa empresa, que as pessoas chegam a conhecer mais de perto o que é uma Acevale, o que a Acevale faz para os cegos e o que os cegos fazem na Acevale. Então é dessa forma que a gente consegue divulgar e fazer com que a entidade realmente seja muito mais reconhecida. Atualmente, a Acevale em Blumenau atende 215 associados aqui do município e da região. Há 25 anos, a Associação de Cegos do Vale do Itajaí busca trazer uma vida melhor para os deficientes visuais. Muito bonita a iniciativa dos alunos da FURB e também muito bonita a ação realizada pela Acevale aqui em Blumenau. Então, no próximo sábado, não esqueça de ajudar durante o pedágio promovido pela associação. E você...